Tanto faz se foi com opções, se foi com ações, se foi com dólar, se foi com ouro que eu tive rentabilidade. Não tô nem aí pro meu ego, pro meu orgulho de eu dizer, eu sabia que isso ia subir. Dane-se, não quero saber o que vai subir. Por quê? Porque eu nunca vou saber. O que eu quero é ter resultado independente do que vai acontecer com a Bolsa. Quando eu me concentro nisso, eu me concentro não em tentar prever o futuro, não em tentar projetar o que vai acontecer com uma ação, não em tentar projetar o que vai acontecer com um investimento, não analisar o futuro porque ele tá no futuro, poxa vida. Eu me concentro em me expor aos investimentos de uma maneira inteligente. Eu me exponho e eu vou viver a minha vida. Vou fazer o que eu quero fazer. Qualquer outra coisa, eu vou trabalhar, vou cuidar da minha família, vou ficar com meus filhos, vou viajar, não sei. Qualquer outra coisa. Por quê? Eu ficar olhando praquele negócio, eu ficar projetando, eu ficar xeretando, não vai reverter em maior resultado. Não vai reverter porque eu ainda não consigo prever o futuro. Então eu me exponho pra ter rentabilidade e deixo que o tempo trabalhe ao meu favor. Isso é investir. É o meu dinheiro trabalhando por mim, não é eu ficar lá horas e horas e horas por dia, por semana, por mês, estudando, estudando, estudando. Não vai adiantar meu dinheiro, não vai crescer mais. Eu preciso largar esse mundo da informação e eu preciso de conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho passo a passo, estruturado. E aí eu dedico muito pouco tempo. E aí E aí